É estranha essa canção, eu sei quantas vezes desejei Nunca mais pensar em você Mas não é fácil, não, sangra o coração Separação que dói E eu fico assim meio sem jeito Torcendo para um novo alguém aparecer Mas não sei se é perfeito O mundo sem você queria te esquecer E o medo de te ver é o desejo de querer E o medo de chorar é a vontade de dizer E o medo de te ver é o desejo de saber E o medo de te encontrar é perceber Que eu ainda te amo E que não somos mais Que eu ainda te amo Hoje e nunca mais Que o que era já era E que não somos mais Porque ninguém espera Hoje e nunca mais E eu fico assim meio sem jeito Torcendo para um novo alguém aparecer Mas não sei se é perfeito Mas não sei se é perfeito O mundo sem você queria te esquecer E o medo de te ver é o desejo de querer E o medo de te ver é o desejo de querer E o medo de te ver é o desejo de saber E o medo de te encontrar é perceber E o medo de te ver é o desejo de querer Que o medo de te ver é o desejo de querer Hoje e nunca mais Que eu ainda te amo Hoje e nunca mais Que eu ainda te amo Que eu ainda te amo Hoje e nunca mais Que o que era já era E que eu ainda te amo E que não somos mais Porque ninguém espera Hoje e nunca mais E que não somos mais E que eu ainda te amo Obrigado.